Oi meus assistinhos pesados, tudo bom? Trouxe um vídeo muito legal pra vocês, hoje eu vou experimentar junto com vocês Não abriu, eu juro, não abriu Eu tava esperando muito por esse momento E essa paletinha não chegava aqui em Maceió Mas finalmente chegou, na verdade chegou lá na Duarte Cosméticos Que eu vou deixar o link aqui embaixo do Instagram da loja Que ele tá entregando pra todo... Ele não tá entregando pra todo o Brasil Mas se você insistir, ele te entrega Essa paletinha aqui da Luiz Anci chegou em menos de dois dias No caso, um dia e meio A paletinha voou E eu encomendei a minha e consegui, meu amor Essa paletinha aqui é a paleta dos sonhos E Luiz Anci também lançou a sua linha de pincel E eu não poderia ficar de fora porque sim, sou fã da marca Luiz Anci Sou fã dos baratinhos Luiz Anci arrasou na embalagem Gente, sabe o que é você? Eu fiquei com pena de abrir pra tocar nas cerdas Pra abrir aqui junto com vocês Tô mentindo, tô Eu abri, só toquei assim de leve Eu digo, vou guardar Que vai ser primeiras impressões Vai ser reagindo É um vídeo reagindo Aos lançamentos da Luiz Anci Ah, já vai deixando meu like Se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito Tá chegando assim por acaso Só pelo título do vídeo Já se inscreve que tu vai gostar, amiguinha E se tu não conhece Quadrilha Junina Tu vai amar Porque aqui a gente leva o Nordeste até você Então, vamos lá começar esse vídeo Eu tô aqui com a paletinha da Luiz Anci Sweet Love Menina é muito linda Olha a embalagem dessa paleta Ela vem dentro desse papelãozinho aqui, ó E ela é cartunada Vem dizendo aqui Estojo com sombras 3D 8 unidades Sombra perolada 2 unidades E sombra mate 11 unidades Ó É aquela de papelãozinho chique Que tem cara de gringa E a Luiz Anci arrasou nesse design aqui Não é patrocínio Eu paguei a paleta Na verdade eu comprei E o Duarte disse Não, amiguinha, leve Coleguinha Que ele chama a gente de coleguinha É menina É muito linda essa paleta Olha pra aqui Vem com esse espelhão aqui, ó E essas... Diga se não é cara de paleta gringa Hum, cheiro Cheiro de tinta Cheiro de tinta de parede Quando a gente pinta a casa nova Todas as... Todas as sombras Vem com o nome Love Blissful Ó, gente, pra eu ler Pli Plessuri Kiss Me gif Passione Romance Joy Freddy Cut Charme Crush Darling Flowers Sweet Honey Classy Coupe Dear Desire Afection Menina, tô muito chique No ingresso Se liga dessas cores Que coisa mais linda Meu Deus Eu estou chocada Com a Luizance Quando eu vi essa paletinha Eu fiquei Desmaiada Ficando com calor Vou aproximar mais Aqui de vocês Pra gente poder fazer Essa make babadeira Porque aqui é o canal Da bagaceira Minha filha Aqui a gente faz aquele Cocózinho de velho Que é pra ficar bonito E o zoom é como? O zoom da gente O zoom é a gente Vindo mais pra frente Assim, ó Amiga É assim Minha paleta Caiu No chão Ainda bem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu ia ficar Levemente depressiva Já vou falar Do pincel Vamos lá Abrir Aqui Eita, eu tô confusa A gente já falou Da paleta Mas a gente vai falar Do pincel Eu tô aqui Com a embalagem Fechada Mas é tudo Truque De internet Que eu já vi Que eu não sou obrigada Só não usei Mas eu já abri Vamos lá Abrir aqui Na verdade Vamos mostrar Como ele veio Na caixinha Isso aqui pra presentear Minha gente E é maravilhoso É Ele vem formando aqui Mulheres incríveis By Louis Ancy Pincéis para a área Dos olhos Tem a área dos olhos Mas tem o pincel De iluminador Louis Ancy Melhor É Aqui embaixo De cada pincel Vem uma estrelinha E vem mostrando Pra que serve Aí tem o pincel De iluminador Um oval para côncavo Eu vou mostrando E vou dizer Pra que serve Cada E atrás Vem dizendo O modo de usar Bem explicadinho Apesar que pincel É muito particular Você vai usar Da forma que você Acha melhor Que adaptar melhor No seu olho Ou no seu Já dizendo Que eu amei Embalagem Amei o design Dos pincéis As cores A Louis Ancy Arrasou O mesmo cheiro De química De tinta Sei lá Ó Vem assim Nessa embalagenzinha Eles são numerados Aqui é o 1 Que é o pincel De iluminador Ó Como ele vem As cerdas E vem a numeração Aí ó Aí vem esse aqui O oval para côncavo Ó Esse daqui Vem dizendo Arredondado Para esfumar É Ele é bem parecido Com o de côncavo Ó Só muda o biquinho Tá vendo Esse aqui Já é o número 3 Ó Como ele vem E como já tinha Aquele outro comprido Esse aqui Deveria ser mais curto E mais fofão Minha opinião Pode ser que com o tempo Ele fique né Espalhadinho Que ele tá novo Então 0,4 Para esfumar Ai Não gostei não Esse para esfumar Deveria ser Mais um fofão Né É Mas esse aqui É bom Porque encaixa bem No côncavo Vamos né Não deveria ser De esfumar não O de sombra O de sombra Eu gostei ó Porque ele é bem Preciso Para a gente aplicar Sombra Glitter Esfumar aqui embaixo Gostei muito Esse aqui é o 0,5 Veio um chanfrado Que tinha que ter Que eu também gostei muito Porque ele é bem fininho Esse chanfrado Ó Tá vendo Eu achei lindo Não sei se vocês conseguem Ver aí a pontinha Gostei muito também Deixa eu ver se tá focando Agora na minha cara Que eu peguei tanto foco Que tá É Vamos lá Por onde eu foco Mas Eu vou fazendo Vou experimentar os dois Automaticamente E vou dizendo Se eu gostei Dos pincéis Se eu gostei Das paletas Das paletas Não é Porque aqui só tem uma Se eu gostei Do Do Borego Dega Aqui da paleta Vou dizendo A cor que eu vou usando E vou também A corval para conca Então esse aqui A gente usa Por segundo Deveria ser trocado Deveria ser na ordem Que a gente faz No olho Já fica a dica Aquela que quer ser A top da maquiagem Vou colocar esse Corretivo aqui Da Louis Ansi Vou vir com a sombra Darlene Essa daqui Gostei da pigmentação Da sombra Gostei do pincel Ele entrega Bem a cor E é quase A mesma textura De quando a gente Aplica com a mão Porque por ele ser Curtinho Ele parece o dedo Mesmo A sensação Como se eu estivesse Passando o dedo E vou lhe dizer Que a sombra Ela não esfarela Ela é bem amanteigada Pincel 03 De Louis Ansi Eu vou vir com a sombra Flowers Que é flores Em inglês Eu sei Essa daqui Cadê Ih Comi esfarela Meu Deus Se esfarelar E pigmentar A gente ama Se não Meu amor Já vou logo Dizendo Louis Ansi Tomara que pigmentem Meu Deus Cala tua boca Minha Tu não sabe O que tá falando Olha pra que A pigmentação Dessa paleta Ó Pra esfumar Eu não tô gostando Muito desse aqui Não Tô achando Ele meio Molenguento Sei lá Eu acho que é Falta de costume Não sei Ele não é ruim Mas Eu não vejo Eu não tô sentindo Que ele tá se abrindo Pra se espalhar Tô sentindo Que ele tá ficando duro Tá indo pra um lado Pro outro Meio molengo Ó Não tá vendo Você Ó Ele dobra aqui Sei lá Não sei Ainda não tem Ó Ele não faz Aquele círculo Eu acho que ele Só dá pra esfumar Pra lá e pra cá Por ser longo Né Não sei Mas Não é um pincel Ruim Mas Eu acho que Se vendesse Individual Eu não compraria Esse daqui Esse pincel Vou pegar o pincel 02 Que é o de côncavo Que vem dizendo Aqui na embalagem Oval para côncavo Vou pegar o tom De marrom Mais escuro Esse aqui Ó Bem esfarela Bastante Ó Esse daqui Eu já amei Porque ele Ele tem Ele é bem anatômico Ele encaixa mesmo No côncavo Aqui ó E ele não sobe A sombra A sombra fica Exatamente aqui E essa sombra Você vê que eu tô Construindo um tom Sobre o outro E ela não tá Se abrindo Ela tá pigmentando E tá ficando Esfumado Incrível A qualidade da sombra A Luizã se arrasou Esfarela Mas ela pigmenta bem E ela não tá Caindo aqui embaixo Ó Ela tá ficando Na minha Ela tá caindo Tá caindo Não tá não Tá não caindo Pode olhar ó Pensei que tava caindo Mas esse aqui São os meus polos abertos Tá vendo o esfumado Tá ficando muito bom Esse daqui Eu já amei Esse pincel Ele tá esfumando Só no canto Que eu quero Esse é o pincel 04 Que é o De esfumar Não acho que seja De esfumar Vou pegar o Tom Friend Já paleta Esse aqui Ó É o mais escuro O classic Esse aqui Porque não tô sentindo Que ele tá pigmentando Em cima de todos Esses marrons Aqui Eu bati em vocês Já foi Agora sim Eu não acho Que esse pincel Seja pra esfumar Não acho mesmo Ele deveria ter Outro nome Porque ele não Porque ele não é Esfumar Ele é tipo um pincel Lápis Só que um pouco Mais fofo Tô achando que ele é Desfumar Ele não esfuma Bem Eu consigo depositar E marcar Aqui ó O meu côncavo Mas ele também Não é um pincel ruim Você pode adaptar ele Pra outras Já deixei meu olhinho Bem esfumado Agora eu vou voltar Com aquele pincel Aplicador de sombra Não, não é esse Esse aqui Que é o 05 Ó Deixa eu colocar a mão Pra poder focar Né Aquele velho foque Das drogueiras E vou utilizar Qual? Eu tô em dúvida Do Passion E do Joy Ó Esses Joys aqui Tô em dúvida É desse E desse É Primeiro eu vou colocar Nesse lado do olho A sombra Passion E com esse pincelzinho Seco Sem molhar Sem nada Deixa eu limpar ele aqui Da outra sombrinha Pra ver como Reage Na minha pálpebra Se ele aplica bem Ou não Vamos lá Vamos esperar Vamos aguardar aí Gostei, gostei Ó Eu tô jogada Olha isso Olha isso Minha gente Sangue do cordeiro Olha isso Tu pegou esse Crozer Caraca Meu Ó o louco Mano Vou pegar Um Fix Plus Que eu não vou dizer a marca Porque aqui Esse vidinho É só o da Luizã Assim mesmo Ela não tá me dando nada Mas Eu vou pegar aqui Uma aguinha Você pode pegar um sorinho Alguma coisinha Assim O que você tiver Mulher Até babel Tu taca Agora eu vou pegar E vou fazer do outro lado Ele molhadinho Pra ver como é que é Vou voltar com esse pincel Não Esse não O Desfumar 03 Vou esfumar só aqui Essas bordinhas Pra não ficar nada Marcado Ele tem esse switch Aqui que é preto Ó Vou pegar esse Pretinho Com o pincel De detalhe Que é o 06 Isso E vou colocar ele No cantinho Ele é um Um preto Que parece verde Não sei Aqui ó E já vem esfumando Aqui ó As bordinhas Pra não ficar nada Marcado Eu vou pegar Porque eu sou dessas Eu vou pegar Essa aqui Kismi Ó E vou colocar No encontro Do marrom Desse escuro Com Vocês não sabem Onde é aqui Ó Pra não ficar Acho que eu fiz Merda né Fiz E vou pegar Bem clarinha Aqui no cantinho Pra iluminar Mais Esse é o chanfrado E vou pegar O marrom Mais escuro Vou colocar Aqui ó Depois eu esfumo Com o marrom Mais claro Gente Como esfarela Tá vendo Uma sombra Voando aí Capaz De entrar No meu olho Vou colocar Uma máscara De cílios Vou fazer Um delineado E daqui a pouco Eu volto aqui Vou passar Um batonzinho Pra gente testar O Iluminador E eu vou usar De iluminador Alguma paletinha Alguma cor Dessa paletinha E volto pra falar O que foi que eu achei De tudo De pigmentação De textura Eu vou fazer Aquela Quem entende Mas não tá sabendo De nada Então Vou ter aqui Toda gramurosa Com esse batom Da vovó Mafalda Que eu caguei aqui E fui aumentar Sai aumentando Já tô com a boca Do bozo Gostei da paleta Gostei do design Gostei do material Gostei da escolha Das sombras Gostei da textura Das sombras Que são Deixa eu ver aqui O nome da sombra 3D Tô em dúvida Se eu gosto Da Da sombra Mate Porque Assim Esfarela Não me incomoda E ela também Pigmenta Agora Os dois tons Mais escuros Que eu coloquei Não vi tanta pigmentação Porque também Já vinha por cima De outras sombras E ela não consegue Construir tantas camadas Na minha opinião Isso aqui é só Minha opinião Cara O design Não tenho nem o que dizer A Luizance arrasou Amei a cor Da paleta Porque é rosa E assim A Luizance Tá arrasando Nos lançamentos Ela também tem a linha Marry Me Que é casa Se comigo Vou deixar Tem uma fotinha Que eu não tenho Ainda não chegou Mentira Chegou Mas tá caro Tá muito caro Deixa eu baixar Que eu compro E sobre os pincéis O kit Ele é muito bom Eu acho que De 0 a 10 Eu dou uma nota 9 Para o kit E não é patrocinado Eu comprei com meu dinheiro E assim Não mentira Eu ganhei A verdade é essa Eu ganhei de uma lojinha Aqui Enfim Mas não foi a Luizance Que me deu É Ah vamos testar o iluminador Não testou o iluminador O pincel de iluminador Eu vou colocar aqui Vou pegar esse iluminador Aqui da Luizance Aquela bem louca Esse iluminador Aqui da Luizance Iluminador flash Na cor B De iluminador E vou Ixi que fiapo aqui ó Lindo velho Ai gostei de passar iluminador Com isso Agora eu vou colocar Com a bruma Gostei do pincel Já vou logo avisando Nunca passei Com esse tipo de pincel Deixa eu ver aqui Meu cabelo tá colado Ligeiramente colado E eu vou Ah não Não gostei da textura 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 com ele molhado Olha como marcou Meus poros E olha isso aqui Que diferença Comecei Agora vou terminar Né Olha esse iluminador Meu Deus A gente não tá falando Do iluminador não Mas ele não É maravilhoso Vou parar pra aqui Senão eu vou fazer merda Porque eu já tô com a cara Toda suada Toda no Enfim Gostei da sombra Compraria sim Eu compraria Outra vez Jaria de presente Usaria sim Nas minhas clientes Porque é uma paleta Muito linda Luizense tá de parabéns Arrasou As cores foram bem escolhidas E assim Nem tudo tá perfeito Né Ela esfarela um pouco Como eu falei Mas não é uma coisa Que tá me incomodando Porque ela pigmentou E os dois tons escuros Foi o único tom Que eu não gostei Os tons que eu não gostei Que foi o Sweet E o Classic Que eu achei Que demorou muito Pra pigmentar Foram esses dois aqui Ó Mas no fim Ela é top E eu vou continuar Falando dos pincéis Gostei de todos os pincéis Mas eu acho que esse aqui Deveria ser ou um lápis Ou deveria realmente Ser o de esfumar Porque esse é o pincel de esfumar E eu não acho Que ele sirva pra esfumar O resto tá aprovadíssimo Amei Luizense arrasou No design Nas cores E na embalagem Porque é uma caixinha Muito linda Dá pra presentear Ó Amei bastante Luizense tá de parabéns Pelos lançamentos E É isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Que vocês tenham gostado Porque eu não tô aguentando mais Menina Eu tô morrendo de calor Eu vou me embora Beijo na subacara de vocês Se inscreve se tu quiser Né Pra ajudar a amiguinha Curte aí o vídeo Mulher Não custa nada Tu chegar a meter o dedo no like E é isso Deixa aqui um comentário Pra saber o que foi Que tu achou da minha make Pra saber se tu gostou Se tu quer mais vídeos Assim que eu comente Dê a minha opinião Sobre algum lançamento de marca Se eu conseguir comprar Né A verdade é essa Beijo Mulher Vamos embora Que eu tô falando demais E eu vou aqui ó Refrescar a minha maquiube Tchau 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 Tchau